Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo E elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento Ele é pai, ele escuta o que pede o meu coração Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro E alívio pro meu coração, eu a ele imploro E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração Quanta paz, quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a ele conduz Deus é pai, Deus é luz Deus nos fala que a ele se chega seguindo Jesus É tão lindo falar com Deus em qualquer momento Olha como ele está Deus te vê uma folha que cai e é levada ao vento Falando com Deus, deixa Não existe onde ele não esteja Ele pode escutar nossa voz Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós Deus é paz, quanta paz, quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a ele conduz Deus é paz, Deus é luz Deus nos fala que a ele se chega seguindo Jesus Oh, Tiberio, coisa mais linda Que, meu filho, domicílio, tá vendo passarinho verde? Não, isso é uma homenagem para Deus, minha querida Olha como que lindo É o nosso caminho É, claro É a nossa salvação, amiga Oh, meu Deus, glória, paz Foi ele que me trouxe de volta pra casa Ah, com certeza foi Deus que te trouxe de volta pra casa Ah, de tudo, claro, né? Ah, claro, é Olha, olha, mas, ah, gostei, Tiberto Deus está abençoito, conversa bastante com Deus Né, que a gente quando conversa com Deus é uma coisa linda Ele dá resposta, ele fala com a gente também Quanta paz Quanta luz Vamos ver quanto tempo vai durar Vamos ver quanto tempo vai durar Hum 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 Hum